Olá pessoal, como que vocês estão? Nós estamos todos bem, graças a Deus. Olha, esse vídeo vai ser curtinho. Eu achei, estou fazendo aqui, né? Coloquei várias frutas, vários legumes, aí pensei, por que não dar essa dica? Para as pessoas, principalmente para quem tem criança, ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo, então vamos lá. Coloquei aqui cenoura, batata doce, inhame e banana, mais banana com casca. E finalizando com mamão. Eles não gostam de mamão, não gostam, gostam de cenoura, mas do inhame, da batata doce, eles não gostam. Então, nós vamos estar fazendo aqui, não é a primeira vez que eu faço e já deu certo. Eles gostam, né? Gostaram sem reclamar nada. Mais um momento. Coloquei açúcar, açúcar mascavo, né? Que faz um pouco menos mal. E uma pitada de sal, para ativar o doce. Ativar o sabor. Agora, eu estou colocando o leite. Olha a consistência. Olha o quanto que deu. Renderam, pessoal, 24. Deu mais ou menos um litro e meio. Essa cor é por causa da banana. A banana tem que estar bem madura. Não assim, quase perdendo, né? Cortam elas em rodela, para poder a fibra quebrar mais fácil. Certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido uma boa dica. Certo? Ficam com Deus. Que Deus continue nos abençoando. Fui. Até breve. Beijos.